Tem novidade no caso dos respiradores. Lembra lá em 2020, quando 200 equipamentos foram comprados por 33 milhões de reais aqui no Estado? Pois então, o Ministério Público agora ingressou com uma ação de improbidade administrativa contra os envolvidos nessa aquisição. Kelly Borges tem as informações pra gente ao vivo. Oi, Kelly. Tá chegando aqui, ó, ao vivo com a gente. Oi, Marta. Essa ação, ela envolve 14 pessoas. São seis agentes públicos e oito da iniciativa privada. E como você disse, eu reforço, faz parte de uma ação que foi ingressada pelo Ministério Público que sugere o ressarcimento de 33 milhões de reais ao Estado de Santa Catarina. Além disso, o pagamento de uma multa no mesmo valor e também pagamento por danos morais coletivos e danos sociais, também no valor de 33 milhões de reais. Além disso, a ação também sugere a punição para todos os envolvidos. No caso dos agentes públicos, que eles percam as suas funções políticas e também eles tenham direitos aí políticos caçados e suspensos pelo período de 12 anos. Da mesma forma, todos os responsáveis por participar dessa fraude, que seria os envolvidos e que estavam nesse núcleo empresarial que vendeu esses respiradores, que eles também sejam punidos de que forma? Por um prazo de 12 anos, não terem nenhum contrato com o poder público. Tudo que a gente está falando já foi apurado, foram feitas duas operações, dividida em duas fases e que trouxe como resultado que esse núcleo empresarial ele vendeu ao Estado com superfaturamento produtos e que eles tinham consciência de que não tinham mais a possibilidade de entregar esses respiradores porque eles não tinham eles em mãos e de que também eles não podiam cumprir o curto cronograma de entrega estabelecido na proposta. Esses empresários, eles afirmavam também falsamente que os respiradores já haviam sido adquiridos e que estavam, no caso, prontos para serem entregues ao governo do Estado. Eles, inclusive, utilizavam o dinheiro proveniente, que é os 33 milhões de reais, porque eles receberam esse montante de forma antecipada, para realizar outras finalidades. E eles prestavam falsas declarações também, declarações a respeito das características técnicas desses equipamentos. A atuação dos agentes públicos nesse caso foi de ser omisso e que isso acabou resultando em uma evidente perda patrimonial à Santa Catarina. E a Secretaria de Estado de Saúde, só para a gente recapitular, acabou comprando esses 200 respiradores nesse valor aí de 33 milhões de reais, pagamento que, como eu disse em reforço, foi feito antecipadamente, justamente por causa da urgência que foi a pandemia da Covid-19. Então, eles também dispensaram a licitação para poder receber o quanto antes esses equipamentos e poder equipar as unidades hospitalares aqui do Estado.